Olá, pessoal! Cara, uma coisa que a galera tem incomodada pra cacete, tem muitas pessoas falando, né? Ah, muda essa intro, muda essa intro. O que vocês acham? A gente deve mudar essa intro? Essa intro tá feosa, não serve mais, porque muitas pessoas também gostam. Eu gosto dessa intro. Então eu queria saber de vocês, quer que mude, quer que eu mude, porque, porra, tem a galera que já tá pra cacete. Tem gente que fala, Raul fica muito, como é que é? Viadinho, sei lá. Muito viadinho, falando, eu sou o Raul, mas tem seu propósito, gente. Eu sou viadinho, eu sou viadinho. Vai, vamos lá. Então, galera, muitas pessoas pediram pra gente assistir esse vídeo. Qual é esse vídeo, né, mulher? Pagode da ofensa na web, hashtag 48, no show do Justin Bieber. Eu tô entendendo. Vamos lá, então? Um, dois, três e... Quem quer ver o Justin Bieber não gritar? Eu tô entendendo. Tá assim, tá bom demais. Tá assim, tá bom demais. Tá assim, tá bom demais. No show do Justin Bieber. Vou mostrar como é que você... Tá bonitinho. Ah, galera, vocês entenderam a gente daqui hoje, no show do Justin Bieber. Uuuuuh! Estamos aqui, complicando a galera, então solta a vinheta aí! E tá bom demais. A vida é bom demais. 600 contos do Justin Bieber. Vou mostrar como é que você vai. 600 contos do Justin Bieber. Vai, 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 passando. Dudu, Dudu! Não! Vai, mamãe, tá, vai passando. Dudu, Dudu! Não! Vai, 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 que eu também vou! Essa aqui passou e o Justin pra você, ele se cagou! Tá, vai, 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 vai. Vai, 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 entalando. Vai, 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 entalando. Vai, 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 que eu também vou! Esse aí passou, esse aí passou, esse aqui é um horror! Vai, 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 vai. Justin, Justin, Justin! O Justin já tá ligado. Homem no show deve ser viado. E o Justin tá viado. Frangeando o rosto, gosta de um grosso. Assim tá bom demais. Olha lá! Assim tá bom demais. Pro pagode da ofensa. Vou mostrar como é que se faz. Me diz, galera. Me diz o que é que tem. Chega cedo no show do Justin. Mas chega atrasado lá no Enem. Ele veio pro show. Não é pai, é tio. Mas você quer que o Justin vá pra... Pra puta que pariu Aqui tem um bando de pobre Mais pessoal que tá fora da vila Tá mais puto, mais puta vida Caraca Meu Deus A mulher disse que o peru é mole Peru papai nunca quis saber Ele sempre tenta resgatar Mas o peru só ficava pra chá Oh, 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 mole Ei, mamãe, vê se não queixa Ela acha que Justin Bieber é dupla sertaneja Ah! Ei mamãe, vê se não queixa Acho que é Joseph Bento pra sertaneja Ei mamãe, vê se não esnopa Queria estar no show do Roupa Nova Ei mamãe, vê se não esnopa A véia queria estar no show do Mando Não dai Martini, não! Não! Papai, 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 papai Ei papai, uma coisa me conduz Comprou o ingresso pro Justin E esse mês não pagou a luz Ei papai, uma coisa me conduz Comprou o ingresso pro Justin Bieber Mas esse mês não pagou a luz Papai, papai, papai Olha lá! Papai tá na fila Cuidado que te encoxa Não queria estar no show O velho queria só jogar bocha Joga bocha Baby, baby, baby Da família dinossauro Baby, baby, baby Da família dinossauro Baby, baby, baby Da família dinossauro É o baby da família dinossauro Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É lindo É lindo É lindo Esse aqui é o cantor Esse aqui é depois dele jantar Esse aqui é o cantor Esse aqui é depois dele jantar Eu vou falar Falar que não devia Parece um minhão Depois da churrascaria Eu vou falar Vou falar que eu não devia Parece um minhão Mas o espaço teria Estou aqui ao vivo, peraí, estamos aqui ao vivo da Rede Vida. Toda essa luminada que está aqui, está aqui desde o dia clareado, pagamos R$ 2.000,00 com uma fio encassetada, eles disseram que nós não éramos da Pista Premium, nós somos da Pista Premium, mas nós pagamos um pacote que chama Where Are You Now, para receber esse kit. E aí agora eles querem dizer que elas vão pegar o kit e vão ter que pegar outra fila para a Pista Premium, isso é um absurdo. Mas é o seguinte, o seguinte, está de pé, está doendo a coxa, quem mandou fazer papel de trouxa, está de pé, está doendo a coxa. Caramba, é muito cura, mano. Caramba, é muito cura, mano. Hoje foi com quem aqui, a gente é a TV. Ah, é. Gostou dessa? É só, sou. Se o cara não chegar a R$ 2.000,00 quanto, Tata? R$ 2.000,00! A gente vai gravar onde? Na Zona! Na Zona! Na Zona! Na Zona! Na Zona! Na Zona! Cara, a coisa mais verdadeira que ele falou ali, que é verdade, se fosse para o Enem, estava todo mundo atrasado. Agora, como ele chegou, como é o Justin Bieber, né? Tipo assim, aí todo mundo está... Aba, estava vendo a matéria, não sei se não lembro, foi o Felipe Neto, cara. Eu não sei quem foi que falou que tinha gente, acho que desde novembro do ano passado, na fila, que falou que eles vão se ferrar porque esse ano ia ter carnaval, ia ter tudo. A parada assim que rolou que estavam desde o ano passado na fila, cara. Tinha gente que já tinha ido para lá. Olha que doideira. Ah, cara, eu posso amar o que foi, gente. Eu acho que foi esse show. Mas eu não tenho coragem, não. Tá doido, cara. Gente, sério. Rapaz, esse pacote da ofensa é foda, cara. Eles são demais. Aquela hora ali que ele falou da coroa ali, que ele estava no chão de roupa nova, estava assim. Caralho, cara. Ele... Mas ele se mijou, chegou no chão, eu estava segurando ele assim. Caralho, mas os caras são malucos. A mulher até... A mulher não entendeu nada. A mulher do final deve ter ficado puta. Caralho, a mulher do final deve ter ficado muito puta, mano. Achou que estava se abafando com a televisão. Mas isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, menino. Se você gostou, muito, 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 amante o seu compartilho nas suas redes sociais. E se você for com essas lindas e maravilhosas carinhas de você, se inscreva no canal. É isso aí, galera. Um abraço. Um beijinho. Valeu.